Espera Ah, teu ponto fraco é o meu artifício Nossa, como rimar com você? Não é difícil Você entendeu, velho? É desse jeito, na linha de frente aqui você é amarela Fala que a língua é presa, não é, cuzão Pode deixar a língua presa, porque tá solta a imaginação Ó, de carro do povo, morô, lá vai Eu trabalho lá, vou ajudar teu pai Que que é esse, hein? Que coisa louca, hein? Ó, de carro do povo, ó, de carro do povo Com certo olho no cu da sua vida, porque eu vou comer de novo É um impacto reto, porque eu sou bem concreto Mostrando que cê é pra fazer, o meu papo é direto Aê, mostrando muita habilidade no relo Olhei para o seu pé, meu viz, cê não chega ao chinelo Não desmarcar, se estarem que é bom E o mano então repara, a rima que é boa, ela é rara O chinelo é 44, cabe certinho na sua cara O que é isso? Ei, ei Ele falou que é 44, ó, e você é deita Tá mais pra 45, porque você é a metade do 90 O que é isso? Porque seguiu a go... Agora, seu filho, vou botar uma história da trajetória do estilo Esse merda aqui, em um belo dia Teve uma grande ideia Olha só, que diria Eu vou me matar, eu vou pro lado gostão Aí eu vou perguntar o que aconteceu com esse irmão Parceiro, a rima é sem caô Não gostou, não deu Ele subiu no próprio ego e depois pulou O D.A. foi trabalhar lá no ponteiro Eu vou explicar essa rima quem vai entender é só brasileiro Porque a maconha eu vou tragar As putas falaram pra ele, você já deu ela? Deixar Na agulha do vinil, o B.J.A. quebrou pra fazer tatuagem E aí não dá Eita, Pokémon Neneste, eita, fecha, break it, fecha E foi desse jeito mesmo e eu falo pra tu E foi aí que eu virei Grandmaster Fest da Tatu Me chama de Afro, então você não me insulta Falou o maloqueiro Lupa Lupa É o escove da Ceilândia Ah, de lado ou mal Mas pode vir que o chocolate é só um real Cê tem dinheiro, te falo e é embolado Eu sou tipo Upa Lupa, mas é do brigadeiro brisado É Fica bravo, o teu é um real, meus 50 centavos Ligo pra real, ligo pro sentimento Isso aí é mais real, tá ligado? Porque dá pra sentir Dinheiro, já tem muito por aí Dinheiro, já tem muito por aí O importante não é você ver O importante, Fernandes, é você sentir Bom, eu tô mais pra Zidane Aquele que é agressivo e habilidoso Aê Eu tenho a resposta Citou Zidane, deixa eu complementar o estudo É porque no freestyle você é calvo de conteúdo Aê, cê não manda rima boa E a vitória é notória Porque o César não busca pé Busca trajetória Pois é, você vai cair Porque eu não sou a dignidade De um ano e se vacilou Não vença pra depois Alma diz que Madruga se prepara O caçudo vai nos bois Se entrar na trajetória de pé Isso é fato Então hoje eu vim passear a pedra no sapato Tá ligado o tiro? Parece Tá ligado o que é rebelde ou compromisso Não é cascudo, é chave Eu não tô tremendo Hoje eu te bato, não foi sem querer querer uma foda Você fala de chanque Que é pra pôr de vacilão Mas como assim? Essa foi sua compreensão Pai no cu instante não Pai no cu do museu não Pai no cu dos MCs que prego a desunião Nem pra MCs Nem é todo pode estar Todo engraçadinho Mas César não perdoa e mata os favorinhos Cê tá ligado o parça Não vai tirar o fato de eu ser mulher Eu falo o que eu quiser Cê não pode tirar isso Tá ligado pra mim Seu rap, seu freestyle é um lixo Eu respeito todas as mina Pois é o berço da cultura Eu não respeito você Não é pelo gênero É pela postura Não é pelo gênero 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 Obrigado.